é galera canal clandestino chile é nóis aí mais uma vez e diz uma vez é nóis no aquele oferecimento mijo de égua estou aqui na cidade de Norfleet procurando o Lidl vou descarregá-lo pois vai ficar bom em o reloginho da cana mas eu vejo aqui na minha frente que já é moleque 5 entregas hoje eu nunca vim nesse lugar aqui então 39 41 ela falou para mim ele já vi as belis já não precisa nem parar não e aí Vou chegar e jogar aqui já. Vamos lá. Abre as portas Que gelo da porra ali dentro Vamos ver essa outra aqui É a DA 11 8 H E Caralho, do lado aqui Agora eu gerei Aqui fora tá quente Cura a bucha Depois dos outros é tudo um pallet só Deixa eu ver no Google Maps onde ele tá Onde tá batendo canela a toa aí DA11 Curta HM Power Stones Uma milha ponto 4 Uma milha ponto 4 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não aparece Vamos ver Como assim mesmo Eu vou lá Descarregar as outras duas Aqui perto E depois eu volto aqui pra pegar as notas Melhor coisa Melhor coisa se fazer Olha lá Fechar as pontas Uma milha ponto 4 Aqui colado E aí 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 Vamos ver aqui as notas Vamos dividir nota aqui já Dawek Thompson Vamos lá, vamos lá. Isso aqui eu não sei pra quem que é. Que zona, velho, não dá pra saber nada aqui nessa merda. Doze e quarenta e três, acho que eu fiquei uma hora ali. Mais uma hora. Mais uma hora. Mais uma hora. Mais uma hora. Dividi já com os trens. Achei as duas notas. Aqui do lado, aqui, tá menos de... Nem pra esquentar o motor. Acho que a última vez que eu entrei numa geladeira dessas daí foi lá na Itália, faz muitos anos, entra na parte dos congelados aí. Vamos lá. Unit V3, V4. Valeu. V3, V4. Deixa eu ligar pro outro lado já, senão vou ficar perdendo tempo aqui. Cadê? 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 Tauor Thompson Eu posso dizer que eu encontrei Tauor Thompson é Tauor Thompson Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Vamos lá. Aonde? Vai vir aqui depois? Caralho. Vai sair daqui de dentro depois, porra. Como eu suspeitei aqui, eu vou ter que sair quinto de ré, caralho. Aí é para cair o curso das bundas. Vamos ver aqui. Fica pronta. Vamos lá. Vamos lá. Dáx circumícção. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Se você manobra aqui, acho que aqui não vai dar não. Olha, está lá na rua lá. Pura bush. Acho que eu larguei demais aqui lá, porque dá uma quebrada aqui perto dos carros. Senão eu vou subir em cima da calçada lá. Vamos lá. Vá moleque, arre moleque rezudo. Isso aí. Vamos lá pro último. Último não, ainda tem mais dois. Vamos lá. 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 E aqui em Vita, os estressados também. Olha aí, olha aí, olha aí, curtiu já só, dê like pra fortalecer a amizade, aquele beijo na bunda galera, até a próxima e fuma! E aí